Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares Junior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Galera, seguinte, estamos hoje refazendo um vídeo do Gurgel, galera, é isso mesmo. Você que estava de olho no Gurgel, nós fizemos algumas melhorias nele, como você viu na tamba aí, coloquei umas rodas no Gurgel. E, pra quem estava interessado, nós vamos refazer o vídeo, mostrando com as rodas e falando o preço dele de novo, as condições de pagamento e mostrando o carro mais uma vez, tá bom? Então, deixa o like, comenta dizendo o que você está achando dos nossos vídeos e, principalmente, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pra receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora lá dar uma olhadinha no Gurgel? Olha a mudança drástica que fizemos no Gurgel. Coloquei um joguinho de roda, pessoal, nele. Eu tinha essas rodas guardadas, né, que são rodas de Volkswagen, né, Aro 13, Gol, Voyage, Paratista, não me engano é do GL, né, não sei, GLS, não sei, Aro 13, né. Mantive os mesmos pneus, que são pneus baixinhos, né, pro Gurgel. Ele já é um carro alto, ele já é um carro que não tem uma caixa de roda muito grande ali na frente, não cabe um pneu muito grande. Então a gente manteve os mesmos pneus e coloquei as rodas, tá. Aí ele tinha também, pessoal, uma, algumas, na adaptação aqui do motor do Fusca, tá fechado, vou abrir. Na adaptação do motor do Fusca ele tinha um probleminha ali na, ah, umas travessas da, onde segura o motor o cara fez, já tava meio quebrada, meio trincada, eu tirei o motor, repiz tudo, bem feito, coisa de primeira, coloquei o motor de volta. Então, pessoal, temos um BR-800 1989, pratinha, bonitinho, não é carro zero, não é carro impecável, é carro que está funcionando, o operante, a mecânica é boa. Olha o funcionamento desse bichinho aqui, luz do óleo acendeu, luz do alternador. Bateu, pegou, luz do alternador, depois que você dá uma aceleradinha lá, apaga, né, gerador de Fusca sabe como é que é, né. Aí, ó, gurgelzinho, a direção é levinha, pessoal. A direção dele, ó, ó, uma mão só, não é hidráulico, nada, o carro está parado, andando ela é bem leve, bem, bem assim, razoável para dirigir. Galerinha, é um carro para restaurar, tá, não é um carro perfeito, mas é um carro bacana, que tem uma estrutura boa aqui, ó, está vendo aí, ó, carrinho bem bacana. E tem umas trinquinhas na pintura, assim como todo carro de fibra, né, aqui está sem o limitador de porta, alguns detalhezinhos aí, mas o carro bem legal, galera. Tem o stepzinho aqui, ó, com o pneuzinho pequeno que caiu atrás. Galera, é o seguinte, ele, ele estava, ele está anunciado aí, se eu não me engano, por 19 e alguma coisa, né, eu tinha pedido nele, nós mudamos as rodas, um joguinho de roda desse com a pinturinha bonitinha, quase mil reais, mais ou menos, um joguinho de roda desse, ali na frente aqui, ó, vou mostrar para vocês, falei que ia abrir, ó, para falar o que rolou aqui, deixa eu abrir aqui. É, eu refiz a estrutura ali, que era o principal, né, abriu o capô, abriu. Vamos abrir aqui. Aí aqui, pessoal, ó, essa travessa que foi feita para segurar o motor do Fusca, ela estava meio trincada com os defeitos, a gente tirou o motor, refizemos a travessa e colocamos o motor de volta. Agora ele vai passar para uma revisão básica de motor aqui, nós vamos ver se é alternador, que a luz não está apagando na hora que liga, nós vamos fazer ele apagar, ela está, a hora que se acelera, carrega, mas na lenta ele não está carregando, nós vamos arrumar isso aqui, dar uma revisadinha na elétrica e eu vou fazer esse preço para vocês aí. Eu vou manter o preço original, não vou subir o preço. O preço desse carro aqui estava anunciado, acho que por 19, 19 alguma coisa, não me recordo direito. Corrigindo a informação, pessoal, falei que estava anunciado por 19 mil, ele estava anunciado por 17 mil reais. Eu vou manter o mesmo preço para vocês dos 17 mil e fazer o parcelado ainda. Ele estava anunciado, eu tinha feito uma oferta dele de 2 mil reais de entrada e 10 parcelas de 1.500. Eu vou manter esse valor de 17 mil reais, 2 mil reais de entrada e 10 parcelas de 1.500 reais para você levar essa Gurgelzeiro 89 para a sua casa, tá? Lembrando que é um carro para ser restaurado, se ele fosse perfeito era 30, 40 mil reais, fazer um carrinho desse aqui, os caras pedem em perfeito estado, né? Não em perfeito, não estou falando carro meia-boca, tá? Carro meia-boca acho por 20, 25. Esse aqui é um carro meia-boca, tá, pessoal? Ele é um bom de estrutura, bom de pneu, bom de roda, o motor está bom, o carrinho está andando gostoso, documentação perfeita. A única coisa é que ele não está com o motor mais dois cilindros, né? Ele está com o motor de Fusca adaptado, beleza? Então você pode ser dono dessa relíquia aqui com as rodinhas agora para o 13 de liga e com o reforçinho do motor ali. Gastei uma grana, vamos pôr aí uns 2 mil de investimento no carro para poder deixar ele assim e vou pedir os mesmos 17 para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram atendendo o vídeo, até o fim do vídeo. Quem tiver interesse em adquirir o Gurgel pode estar entrando em contato pelo WhatsApp que está sempre aparecendo para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fui! Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, fiquem com Deus,